Olá, está no ar o Inteiro Teor. Sejam bem-vindos. Nesta edição, o programa relembra o papel do Estado, dos cidadãos e da Justiça para garantir os direitos dos consumidores. Confira comigo. TRF da Primeira Região entende que o Inmetro é competente para exercer o poder de polícia na área de metrologia legal e aplicar penalidades. TRF1 entende que desbloqueio de cartão de crédito configura a contratação, mesmo sem formalização junto à instituição financeira. É a partir de agora. Vem comigo! Você já teve a impressão de que um produto que você comprou pelo mesmo valor de sempre acabou antes do previsto, mesmo sendo usado o mesmo número de vezes? Isso está se tornando mais comum e tem uma causa. A reduflação. Uma prática que ocorre quando há redução do tamanho das embalagens, do conteúdo dos produtos ou da quantidade de unidades sem a proporcional diminuição nos preços. A prática não é ilegal, mas a mudança deve ser devidamente comunicada ao consumidor para que ele não seja induzido a erro. Conheça o posicionamento da Justiça sobre o tema com Ana Paula Souza. A ida ao supermercado já faz parte da rotina semanal das pessoas. E cada vez mais é necessário ter atenção quanto às informações contidas nas embalagens dos produtos, como quantidade, validade e composição. Sobre a quantidade, há um detalhe importante a ser observado, pois nas últimas décadas um fenômeno muito comum passou a ser adotado pela indústria para segurar a alta de preços das mercadorias, a redução no peso ou na quantidade de um item embalado. Com isso, produtos de limpeza, biscoitos e alimentos processados, por exemplo, passaram a ser vendidos em menor quantidade. Essa medida está relacionada com a reduflação, situação em que um produto continua sendo vendido no supermercado pelo mesmo preço, mas passa por uma redução de medidas, quantidades e no número de unidades. Uma estratégia das marcas para não aumentar o preço da mercadoria em momentos de alta da inflação. Um exemplo disso é o sabão em pó, que antes era vendido em uma embalagem de 1 kg e passou a ser comercializado com 800 gramas. Mas será que as informações contidas nas embalagens sobre quantidade do produto são confiáveis? Os consumidores se sentem tranquilos quanto a isso? Eu fico sempre na dúvida, eu fico sempre com o pé atrás, entendeu? E eu tenho esse costume de olhar tudo pela minha intolerância alimentar, então eu não me sinto segura olhando, não. Eu fico com dúvida, né, porque às vezes está escrito na embalagem, questão de gramas, de peso, realmente às vezes não é o que a gente compra. A gente fica na dúvida, né, se é realmente mesmo que a embalagem que está pesando ali o conteúdo ali é o mesmo que está descrito ali fora, então a gente fica, eu fico com dúvida. Eu não confio, porque assim, muitas das vezes, principalmente congelados, né, principalmente congelados, você compra um camarão, está lá 500 gramas, aí você descongela, está lá 350 gramas, então não dá para confiar, né, é difícil, é bem complicado. Não, nem sempre, né, geralmente a gente tem que confirmar, porque na maior parte das vezes há divergências. Mas o poder público estará atento a isso e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, que é responsável pela regulamentação dos produtos pré-embalados ou pré-medidos fora da presença do consumidor, em parceria com institutos de pesos e medidas nos estados, realiza fiscalizações constantes para impedir que os consumidores sejam lesados. De forma geral, quando alguma irregularidade é constatada, as empresas são multadas. A gente conversa entre nós, né, a gente recebe demandas, recebe consultas, denúncias, né, e quando necessário dispara ações em rede. Na área de pré-medidos também faz fiscalizações pontuais, de acordo com sazonalidade, por exemplo, na época da Páscoa, época de Natal, os produtos que são mais suscetíveis, né, a ver mais vendidos naquele período, também são objeto de fiscalização. E a fiscalização ocorre também no dia a dia. Né, esses órgãos locais, né, cada estado do país tem um órgão específico, né, E esses órgãos têm a programação própria para a realização das fiscalizações. Então, eles vão ao centro de distribuição, ao fabricante e também aos mercados, né, qualquer supermercado ou comércio, seja lá qual for o porte. Como resultado da fiscalização, ações chegam à justiça contra empresas que embalam uma quantidade de produto menor que a informada. Essa situação foi analisada em recente julgamento da quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma empresa de laticínios foi multada pelo Inmetro em R$ 2.112,00 por informar que uma caixa de leite condensado tinha 395 gramas do produto. Mas, após análise da embalagem, constatou-se que havia menos que isso. O produto foi reprovado em exame pericial quantitativo de pré-medidos do Inmetro. Na ação, a empresa alegou que a diferença encontrada nas amostras é irrisória, considerando o critério da média, e que os produtos podem apresentar variação de volume de acordo com a umidade relativa do ar e a temperatura ambiente. O poder de polícia do Inmetro também foi contestado. Contudo, o Inmetro defendeu no processo que a empresa assume os riscos da comercialização dos produtos por ela fabricados, nos termos dos artigos 6º e 31 do Código de Defesa do Consumidor, que tratam de informações de quantidade do produto na embalagem. Também falou que a diferença não pode ser considerada insignificante, pois a autora vende o produto em larga escala, e que o fator climático não pode influenciar no peso do produto, pois a embalagem aluminizada não permite a troca de umidade do conteúdo com o meio ambiente, e nem a perda do que foi embalado. Além disso, há nível de tolerância permitido, que não pode ser ultrapassado pelo fabricante. Então, quando o agente fiscal identifica, através desse pré-exame, a possibilidade de alguma irregularidade, de alguma diferença desse peso, ele coleta uma amostra maior do lote, e leva para o laboratório para os testes de fato, em laboratório, onde a gente faz toda a pesagem, de acordo com a metodologia. Ao analisar o caso no TRF1, o relator, desembargador federal Souza Prudente, entendeu que nos termos do artigo 3 da Lei 9.933 de 99, o Inmetro é competente para exercer o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal, bem como elaborar regulamentos técnicos que abrangem a medição e a conferência da quantidade dos produtos comercializados. Além disso, o magistrado pontuou que normas do Inmetro preveem uma margem aceitável de diferença para menos entre o conteúdo efetivo, que é a quantidade de produto realmente contida, e o nominal, quantidade líquida indicada na embalagem do produto. E considerando que os produtos analisados ultrapassaram o mínimo tolerável, foi correta a aplicação da penalidade. Essa multa, ela revela muito para a cidadania, porque ela exige respeito, por mais que haja uma explicação técnica para isso. Ela impõe o respeito ao cidadão que está comprando um litro e tem que receber um litro, mas principalmente ela dá mais confiança para as autoridades públicas na hora de fazerem essa fiscalização. Ela empodera o brasileiro para quando ele perceber que esse problema existiu, isso não é uma mera chateação, isso não é querer levar vantagem em tudo. Isso daí é exatamente um ato de cidadania que se eu ficar sabendo, eu vou reclamar, eu vou denunciar. Porque eu sei que eu vou fazer um país melhor com isso. A portaria 392, de 29 de setembro de 2021, do Ministério da Justiça, fixou regras para que a prática da reduflação não se torne ilegal. Uma delas é, como vimos na reportagem, que a alteração seja informada em local de fácil visualização, ou seja, na parte principal do rótulo, com caracteres em caixa alta, negrito e com cor contrastante com o fundo. A redução deve ainda ser informada em termos absolutos e não percentuais. E as informações sobre a mudança devem constar dos rótulos pelo prazo mínimo de seis meses. O Código de Defesa do Consumidor proíbe o envio de produtos ou serviços não solicitados. E isso inclui o envio de cartão de crédito, o que é considerado uma prática abusiva e, dependendo do caso, pode gerar, inclusive, direito à indenização. Mas e quando quem recebe, desbloqueia e usa o cartão? Quem paga a conta? Vamos conhecer o posicionamento da justiça na reportagem de Ana Paula Souza. O brasileiro gosta de usar o cartão de crédito. Uma pesquisa do Serasa Cred mostra que 91% da população tem mais de um cartão de crédito. Dentro desse percentual, 29% afirmam ter mais de cinco cartões e, pelo menos, 18%, pelo menos quatro. O resultado disso é o crescimento de consumidores inadimplentes. Em outro levantamento, o Serasa mostrou que, em setembro de 2022, o Brasil tinha 68,39 milhões de inadimplentes e que as dívidas de cartão de crédito impactam 53% dos brasileiros endividados. Gastos com supermercado, roupas, calçados e eletrodomésticos, remédios ou tratamentos médicos e transportes e combustíveis lideram o ranking de compras. O consumidor pode solicitar um cartão de crédito de várias maneiras, indo diretamente à agência bancária, por telefone ou até mesmo por meio de um atendimento digital. Porém, muitas pessoas recebem cartões em casa, enviados por iniciativa própria das instituições financeiras. Algumas desbloqueiam e vão às compras. Você já recebeu cartão de crédito na sua casa, sem pedir para o banco? Sim, já recebi. E você usou os cartões? Sim, usei. É oportunidade, né? Às vezes você está sem crédito, chega um cartão na sua casa do nada, você vai olhar e tem algum limite. É oportunidade boa para a gente que, às vezes, está sem crédito utilizar, né? Todo mês chega a faturinha, está lá. Ótimo. Já. E o que você fez? Olha, por coincidência, eu precisava de um cartão, só que eu fui ao banco. Mesmo assim, eu fui ao banco e pedi para eles tirarem determinado tipo de taxa, anuidade, essas coisas aí, eu consegui e na época foi tranquilo. Desbloqueei e usei, na época. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Já outras, por prudência, não usam e sequer desbloqueiam. Você já recebeu cartão de crédito em casa, sem ter solicitado para o banco? Sim. E o que você fez? Nada, está lá, fechado no envelope guardado, porque eu só tenho um cartão, eu só uso um e aí eu não quero mais cartão, porque gasta demais e faz muitas contas e eu posso me endividar e eu só uso um cartão de crédito sozinha. Sim. E o que você fez? Quebrei. Eu tenho um cartão de crédito de um banco, que é o meu banco, há mais de 40 anos. Então é um cartão que eu confio. Como eu não pedi, ia administrar mais de um cartão, eu acho loucura, sabe? Sim. E o que você fez? Eu ignorei, deixei fechado, nem abri. Embora o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor considere o envio de cartões sem a solicitação do cliente uma prática abusiva, os tribunais entendem que quando o consumidor desbloqueia e usa o cartão, ficam configuradas a contratação e todas as obrigações de uma relação de consumo. A partir do momento que ele desbloqueia no sentido de tirar vantagem, de se a instituição financeira comprovar em juízo que houve má fé deste consumidor, cabe também a ele pagar as faturas. Esse foi o posicionamento da quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em processo no qual a Caixa Econômica Federal tentou cobrar uma dívida de cartão de crédito e teve o pedido negado no primeiro grau, com a extinção do processo, porque não foi apresentado o contrato de aquisição do serviço. No TRF1, a Caixa questionou a decisão e apresentou documentos que comprovam operações realizadas com o cartão, especificando a data, o local e o valor das compras realizadas, demonstrando assim a existência da contratação tácita do serviço. O relator desembargador federal Carlos Pires Brandão destacou que o Tribunal vem seguindo o entendimento de que a contratação de crédito é formalizada pelo desbloqueio do cartão magnético pelo interessado e que a falta de contrato de crédito não é causa por si só de extinção do processo sem julgamento do mérito. Termina agora o Inteiro Teor, mas você pode continuar sabendo das novidades da Justiça Federal nas redes sociais. Inscreva-se no canal do YouTube do TRF1 e siga a gente no Facebook e no Instagram. E na semana que vem estou de volta com mais uma edição de Retrospectiva do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri